Vamos dar um rolé, sei que tu vai gostar Então chama as amigas pra gente zoar Tá gostoso, desse jeito, com carinho Me enlouquece, fazendo o quadradinho, assim, ó Então vai descendo, vai descendo, vai descendo Então vai subindo, vai subindo, vai subindo Então vai descendo, vai descendo, vai descendo Então vai subindo, vai subindo, vai subindo, assim, ó Faz um movimento assim, assanhadinha pra mim Oi, oi, vem menina, quer mais uma do decão? Faz um movimento assim, assanhadinha pra mim Oi, oi, vem menina, quer mais uma do decão? Vamos dar um rolé, sei que tu vai gostar Então chama as amigas pra gente zoar Tá gostoso, desse jeito, com carinho Me enlouquece, fazendo o quadradinho, assim, ó Então vai descendo, vai descendo, vai descendo Então vai subindo, vai subindo, vai subindo Então vai descendo, vai descendo, vai descendo Então vai subindo, vai subindo, vai subindo, assim, ó Faz um movimento assim, assanhadinha pra mim Oi, oi, vem menina, quer mais uma do decão? Faz mais um movimento assim, assanhadinha pra mim Oi, foi, vem menina, quer mais uma do decão?